Vai chover De novo o teu na TV Que o povo já se cansou De tanto o céu desabar E pede a um santo daqui Que reza a ajuda de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer Retrazer Você pra mim Eita que tá me dando a vontade Já não faz assim Não vai calar meu coração Vai se entregar a tempestade Eita que tá me dando a vontade Quem é você pra me chamar aqui Se nada aconteceu Me diz Você me parecia também A chuva já passou por aqui É a mesma que cuidei de secar Quem foi que te ensinou a levar Que santo vai brigar por você Que povo aprova o que você fez Devolve aquela minha TV Que eu vou te ver Não há porquê E chorar por mim Amor que já morreu Deixa pra lá Eu vou Adeus Meu coração Já se cansou Minha falsidade 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 A CIDADE NO BRASIL